Só um sobreviseu, só um sobreviseu Bota a mão pro roda, batalha no coliseu Oh, oh, oh Eu amo essa cultura, como eu amo essa cultura Fica rica, hop, hop Eu amo essa cultura, como eu amo essa cultura Fica rica, hop, hop Hey, grafite ou graveto, o bagulho aqui não tem preta Sete-me-se é bom com a letra, vida é um jogo de pega-vareta Só que cê não entende, minha levada é rara Eu faço derruba a máscara, jogo de vareta A preta aqui é mais cara, cê entende o que eu falo Isso é valor, muito amor pra jogar Hoje eu não sou de zoopor, tipo loló Hoje eu vou te deteriorar, esse cara aqui vai se perder Tá ligado, mano, que eu não alugro Eu sou MC que é excêntrico E se tá egocêntrico, eu te sento fugo Não sou egocêntrico Só que sem maldade, meu mano, você não tem um raciocínio Tô no seu corpo e vou ficar aí pra sempre Igual de óculos de alumínio E é composto que tá dentro do loló que falam Só que uma coisa, meu mano, que eu posso falar Nesse bagulho de loló Foi assim que mataram os filhos de lalá Só que eu simplesmente falo da liberdade do meu fri Nesse assunto de sigla por sigla Fazendo minha rima pra alguns irmãos tento cantar lili Porque é diferente Uma coisa, mano, que eu posso afirmar Alguns sempre vão tentar matar Mas tem outros de outro lado querendo salvar Ei, tem pra salvar Por isso que eu vou lutar, tipo Kung Fu Eu vou escutar a lili cantar Mas tô bufadão no tipo Lulu Cê entendeu o que eu falo? A rima é boa Por isso nessa aqui eu só te tumo, tu Eu evoluo Falou de ácido, eu sou tipo Mercúrio Tipo Mercúrio Só que sem maldade, meu mano, cê toma no cu Você falou de Lulu Desafiando o Deus, não sou Lulu Sou Lulu Acho que você não vai entender isso, meu mano Porque aqui eu sou mais prático O seu fim é trástico, igual Lubu Um general asiático Ei, ele é tipo Lubu Só que não me entende nada Eu vim de Santíssimo Eu não sou o Meritíssimo Mas tu acaba na minha martelada Cê entendeu o que eu falo? Não bato um martelo Mas minha rima é arcaica Com a consequência cê arca Martelando o prego que destara Ao longo de 24 anos da vida Eu parei de ter medo de martelada Porque nesses 24 anos de vida A vida falou que martela Aquele prego que se destaca É simples assim Só que sem maldade A sua rima é feia Engraçado você falar de martelada E ainda me julgar como prego firme na areia Prego firme na areia não Porque na minha mão cê rebola Dança, dança porque a vida não é cola O prego derretendo dentro da Coca-Cola Sendo tempo que eu falei Cinema Arola é conhecimento Faço uma erupção vulcânica Porque dentro da Coca-Cola Eles jogaram mentos É, dentro da Coca-Cola Jogamentos explode Esse papo foi sincero Eu penso diferente Coloco prego no feijão Meus filhos precisam de ferro Eu não falo de nutriente Por isso que aqui é cultura Entende, meus filhos precisam de nutriente E o ferro não vai ser na cintura Espartanos A U Espartanos A U Essa do A U no meio da flor O direito de quem começou o round Barulho só pra quem achou que foi Zé de família Barulho só pra quem achou que foi Zé de família Carvalho só pra quem achou que foi Zé de família Raul Grafite pela prata, meu Juliado inteiro Grafite uma vela, aquele espírito nosso Vem família, vem Joga a mãozinha pra outra E deixa contagir Quem não levanta a mão não ama a mãe Falta puxar o grito Estou chegando! Vai, vai, vai! Lá, vai, vai! Sai que vai puxar, tu vai na batalha! Vai lá, pessoal! Rá, vai puxar, tu vai puxar! Que isso é o do olho! Que isso é aquele bicho! Vai virar, hein? Vai virar, hein? Vai virar, hein? Vão, vão! Vão, vão! Eu disse, não é necessário falar, eu já disse, é necessário fazer isso Vai morrer ou vai matar, vai matar ou vai morrer Quem nasceu, quem não nasceu, não nascerá Vai matar ou vai morrer, vai morrer ou vai matar Você tinha falado do jogo de varetas Meu mano, eu faço outro improvisado Jogo de varetas para mim só falar do cada macaco no seu galho E quando o assunto era galho, eu vi os menores no semáforo Com galhos fazendo malabarazes e cada esquina era um espetáculo Era disso que a gente via, por isso que é santo, é meu tabernáculo E eu tento passar para as crianças, que nem o músculo que faz o menino mais másculo Mas eu posso dizer, meu mano, que é diferente, entro na mente Como se fosse a poesia que toca na alma, vou estar aqui eternamente Eu volto aqui eternamente, por isso no meu sonho eu sempre insisto Sempre arrisco, sempre persisto Filosofia, eu penso e logo existo Eu te falei, só que minha rima é boa Poema e reza É cada macaco no seu galho Se não tá no galho, eles jogam pedra Você entendeu o que eu falo? Se joga pedra, eu monto o castelo Pause no Bowser, ele taca fogo Mas a minha rima é boa Salsi no Bowser, eu tô flambando esse beat Esse cara que só faz o feijão com arroz Eu tô cansado de ver as páginas do livro pra vomitar poemas depois Pra vomitar poemas depois Você fala de bauce no bauce Você quer falar até de Bowser É o foda de MC de internet que acha que mouse é mouse Mas é diferente Aqui, aqui eu sempre ataco por dentro Enquanto alguns pensam em armamentos, outros só querem vender armamentos Mouse é mouse, é porque eu sou rato E contra mim se é que leva tombo Eu falei que eu sou rato, tipo do máscara Eu balanço no cocobongo Você não entendeu o que eu falo, meu parceiro Ó, tá ligado que minha rima afora Faz igual máscara quando você me vê se assusta O olho sai pra fora O olho sai pra fora Sem maldade, meu mano, você se fudeu Não uso máscara Mas você pode chamar teu máscara Duvido ele a achar alguém mais louco do que eu Por isso que sem maldade eu faço hip hop Eu não vou usar máscara Porque isso aí é artifício de quem é lock Daquele jeito Então rimo com a elite Você vem comigo, parceiro Falou de máscara, então convite Não falou do covid doença Tá ligado que eu jogo avante Porque eu não nasci contagioso O meu flow que é contagiante Contagiante, meu mano, que agora perdura Você pensa, teu flow é doença, né? Contagiante também Não tem cura, não passa de uma doença Tudo que você acha que é lírico Então reveja seus conceitos Leia a própria bula O que você chama de remédio Na verdade é só um vírus Não é só um vírus Porque eu tô fazendo rima de um jeito visceral Tô correndo lateral Porque meu remédio não tem efeito colateral Mas você não entendeu, meu parceiro Minha rima tá na encrucilhada É que eu sou o palhaço Ninguém cura minhas lágrimas Eu dou gargalhadas Barulho dessa batalha, família Barulho só pra quem achou que foi grafite, família Barulho só pra quem achou que foi Zé, família Barulho Aqueles piquinhos! Pessoal, puxa o grito quando tá geral com a mão do alto! Por favor, geral com a mão do alto! Mano, eu sou abusado e carente! Aqueles piquinhos! Cadê o bicho? Cadê o bicho? Eu sou bicho! Eu sou bicho! Muito bom! Cadê o bicho? Cadê o momento? Ainda! Ainda! Estou esperando o bicho aqui! Ainda, bicho! Olha o brabo! O brabo! Cadê o bicho? Cadê o bicho? Cadê o bicho? Ai! Caralho! Mané! Ô bicho! Olha o bicho! Tá certo? Aí! Com o nosso frio, nós faz frio! A vibe é pra aquecer! Vai morrer ou vai matar! Vai matar ou vai morrer! Com o nosso frio, nós faz frio! A vibe é pra aquecer! Vai morrer ou vai matar! Vai matar ou vai morrer! Uou! 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 Mata ele caralho! O seu caralho! Pô, pô! Pô, pô, pô! Eu lembro que era seis pessoas para três cômodos! Eu mostro que esse cara aqui tá tremulo! Eu faço minha rima é muito boa! Por isso que eu mexo com o cromossomo! Aê! Rima é muito boa! Não tava panguando! Vi a miséria falando que tava abraçando! Mas o bagulho é doidão de ronco da barriga! Tava gritando mais alto que eu te amo! O ronco da barriga era foda! E a ela eu sempre conheci! Só que diferente dela eu também era vivido! Pra enganar ela eu dormi! Não é coisa que o orgulho! É uma realidade que eu faço mano! Por isso eu tenho fé! Divino eu sou de tempo! Quando eu vi como pequeno era meu espaço! Oito pessoas num cômodo onde eu nem conseguia ficar de pé! Eu também não conseguia ficar de pé! E eu entendi que isso era questão de momento! E o bagulho é doido! Eu preenchi o meu raciocínio com a vontade de preencher armário de alimento! Cê não entendeu o que eu falarei de que eu mando! Pra todo mano por isso eu falo pra vocês! O meu freestyle é calça! Ele realça o osso! É muito mais que o ômega 3! É que eu tento fazer meu freestyle uma reza! Pra alimentar a alma! Porque eu sei como a gente se expressa! E quando você não é entendido! Ninguém vai te entender na onde você se estressa! Só que! Eu lembrei de uma passagem da bíblia meu mano! Que o bagulho era a visão bem mais louca! Por isso eu fiz a rima! Porque a bíblia dizia que não é só de bom que vive o homem! Sim de cada palavra que sai da boca! Da palavra que sai da boca! Você não entendeu não copio com o Sharingan! Eu impredi que o choro pode durar uma noite! Mas com meu violão a alegria vai vir pela manhã! Não é isso que acontece! Não é uma canção triste! Cê entendeu que eu não tô rouco! Eu não sou louco! Isso aqui é linha de soco! Eu tô vivendo faroeste no deserto! Eu sou faroeste caboclo! Mas o floreste cabloco fazer o que? É isso que eles já estavam desejando! É isso que eles tão financiando! As telvas aqui é um faroeste! E os pretos tão se matando! É assim que tá acontecendo com os caboclo! Só que é foda que eu pensei mais ligeiro! Como a gente tinha falado que minha rima é uma reze! Então deixa o caboclo com o tambor lá dentro do terreiro! Eu entendo como é que a vida fosse uma brincadeira! Cê tá ligado então tá de fronte! A policia brincando de pique-pega! O pirucelador tá real! Eu brinco de pique-esconde! Cê não entendeu o que eu falo, ô meu parceiro! Por isso que minha rima aqui não é papa! Se eu tô no pique-esconde eu grito salve todos! Porque você vai se esconder pique-esconde de garrafa! No esconde de garrafa! Sem maldade meu mano eu vou te matar no free! Onde eu grafo a braça se incrível me joga na garrafa! Pra eles todo preto era um saci! Só que esses elites não tem atenção! É por isso que aqui eu sou sagaz! Polícia e ladrão brincava quando era infância! E hoje em dia a polícia tá brincando esse jogo e leva a sério demais! Espartanos! 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 Gritou pra um! Gritou pra outro! Barulho só pra quem achou que foi Zé de família! Barulho só pra quem achou que foi grafite família! Barulho só pra quem achou que foi grafite! Garrafite pra próxima! Fixa não! Desfazer não! Desfazer não! Grafite pra próxima!